Olá, tudo bom? Meu nome é Karim e eu trabalho aqui na Bicho Mania em Porto Alegre, eu faço dermatologia aqui na Bicho Mania e hoje nós vamos conversar sobre os cuidados com a pele dos filhotes. Algumas vezes os clientes me perguntam qual é a forma de nós prevenirmos ou protegermos os filhotes para que eles não tenham complicações de pele no futuro. O que eu converso com os meus clientes é que nós precisamos expor os filhotes, deixar os filhotes serem filhotes. Então aquela frase antiga que vitamina S é excelente, isso também serve para os cães. Então a gente precisa deixar que eles comam no parque, que eles se sujam, que eles comam gravetinhos e explorem todo esse ambiente. Porque nesse processo de exploração do ambiente, eles vão se expor a vários alérgenos. Então a poeira, a pólen, a grama e nesse processo de exposição aos alérgenos, o corpo vai se acostumando com esses organismos diferentes que não são tão habituais. Então é muito importante a gente permitir que eles corram no parque e nas praças. E aí depois disso tudo, meu filhote está todo sujo, está imundo, como que eu levo ele para dentro de casa? Então a gente pode fazer uma limpeza superficial nele ou realmente um banho. E aí no banho, qual é a melhor forma de dar banho no filhote? Só na pet shop? Só em casa? Qual é a conduta desses cães? Então falando em saúde, primeiro lugar, o banho na pet shop e até a ida, a pracinha, ele só vai ser indicado depois do protocolo vacinal estar concluído. Então depois que o filhotinho está com o seu protocolo vacinal concluído, ele já pode tomar banho na pet e ir na pracinha e no parque. E quando ele for na pet shop, a gente precisa conversar com esses profissionais para vermos que tipo de produtos eles estão usando. Porque o filhote precisa de um shampoo, de uma linha de produtos cosméticos adaptados à sua pele. Então uma linha para filhotes, de uma boa marca, de uma marca de confiança. E se formos dar banho em casa, a gente precisa seguir esse mesmo conceito, esses mesmos cuidados. Então dar banho com água morna, num ambiente protegido de correntes de ar, usar xampus específicos para filhotes, não usar um sabão, não usar um sabonete, que não são indicados. E em algumas raças que são muito predispostas a plantar mel de pele, por exemplo, o chico, o suriaza, nós já podemos começar nessa fase com o processo de hidratação. Então usar xampus hidratantes e hidratantes no pós-banho. Então algumas dicas simples para a gente poder ter uma vida saudável desde a infância. Um grande abraço!